O domingo 26 de agosto de 2018 foi marcado pela primeira edição do projeto denominado Envolva-se Hoje e Faça a Diferença, subordinada ao tema Gratidão. A set online também marcou presença. O domingo 26 de agosto de 2018 foi marcado pela primeira edição do projeto denominado De acordo com a promotora da atividade, o objetivo principal foi a recolha de bens para ajudar os mais necessitados. Com essa atividade temos como objetivo principal podermos alcançar aquelas pessoas que estão a aparecer, que realmente necessitam de ajuda de uma forma bem diferente. Além de levar a mensagem pela qual o Senhor nos deu, para que nós possamos transmitir a eles, queremos fazer um ato de caridade, queremos dar o pouco que nós temos a essas pessoas e assim poder fazer a diferença na vida deles. Quero ir mais segundo, leva-me mais cedo, onde eu te encontro no lugar secreto. Aos teus tempidos, pós a tua glória, quero ver Oh, 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 oh Quando tu não chega a viver, então vim com a glória e poder Sua majestade é real, sua voz recolhe em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver, meu nome com a glória e poder Sua majestade é real, sua voz recolhe em meu ser Por que o tema? Gratidão, por que o tema? Gratidão por quê? Porque realmente, creio que a nossa vida, tudo o que nós temos é por graça Tudo o que possuímos é porque assim Deus nos deu Então uma forma de darmos graças a Deus é isso Damos o nosso coração acima de tudo e agradecer-lhe constantemente por tudo que afeta a nossa vida Por isso que decidimos compartilhar tanto os nossos dons como parte do que Deus nos deu Podemos compartilhar com essas pessoas Neste mundo que viveremos, evitando a turbulência Só uma forma de agradecer-lhe constantemente por todos os nossos dons como parte do que Deus nos deu E nem o quisesse de fazer o bem Ao tomar a palavra, o delegado da atividade, sublinhão, que cada um deve ajudar o seu próximo, De acordo com o dom que recebeu O texto que me foi proposto pela direção é 1 Pedro 4, verso 16 Diz assim a palavra do Senhor na minha Bíblia Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu Como bons dispensei-nos da luz e forma e graça de Deus Versos 11 Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus Se alguém serve, faça-o na força de Deus O texto bíblico está a me dizer que nós precisamos sim de servir aos outros De acordo com o benedácido ou com o dom que o Senhor fez o quê? O Senhor nos deu O Senhor não está a dizer que nós devemos dar mais do que o que nós temos, não? O Senhor está a dizer que se você tem um pouco, você tem que apoiar o seu irmão com o outro E muitas vezes nós dizemos assim Quando eu tiver melhores condições de vida, eu vou ser grato a Deus E quando temos as melhores condições, parece que a nossa gratidão está mais distante do que nunca Vem mexer com o seu amor Faça teu querer em mim, Senhor Transforma minha vida, Pai Em nome de Jesus Vem mexer com o seu amor Faça teu querer em mim, Senhor Transforma minha vida, Pai Em nome de Jesus Faça teu querer em mim, Senhor Transforma minha vida, Pai Em nome de Jesus Por sua vez, os presentes revelaram a sua satisfação por fazerem parte da atividade Olá, realmente sinto-me muito feliz porque é muito bom fazer parte desse tipo de atividades Eu até agradeço a direção da Igreja Central de Benguela por uma atividade deste tamanho Porque na vida nós precisamos ser solidários E o ser solidário é que nos faz cristãos de verdade E eu estou muito feliz por estar aqui É um programa muito especial porque incentiva os jovens a ajudarem outras pessoas que necessitam Sinto-me feliz por ser jovem adventista com propósitos definidos, né? De ajudar o próximo e fazer sempre sorrir alguém E e a sua chance de結構 A CIDADE NO BRASIL Por outro lado, realçaram a importância da mesma e deixaram mensagens. Esta atividade realmente é muito importante porque também incentiva nós como jovens a termos amor pelo próximo, doando qualquer coisa. Acho que é importante até demais, porque nós vemos nos arredores da nossa cidade muita gente que precisa. Eu pessoalmente tenho visto muitos meninos de ruas a dormirem sem lençóis, sem mandas, então é necessário esse tipo de doação para pessoas carenciadas. É muito bom. Sim, é muito importante porque através da atividade a gente ajuda algumas pessoas necessitadas, já que algumas que estão lá no lar dos idosos são abandonadas e nós temos esse prazer de ajudá-los. Realmente é importante, aproveito já a agradecer a organização, por sinal nós aparecemos nessa atividade por uma simples postagem nas redes sociais. E em função dessa postagem aparecemos e estamos a dar o nosso calor e o nosso donativo para fazer alguém sorrir. A dor não pertencerá e a tristeza deram fim. Minha luz se acabará Se eu posso mais ver Vou sofrer o meu Deus E tu não me enganou Quando a minha paz chegou E quem me viu chorar Com certeza fará Que devemos crescer ao Cristo E Deus vai morar E Deus vai morar Vai morar a tua vida Ele é somente e cresce Ele vai morar Quero deixar de uma mensagem aqui Sim, realmente Então nós devemos ser solidários Ajudando outras pessoas Porque isto faz muito bem Qualquer coisa que a pessoa tiver Pode ajudar Porque realmente é muito importante E faça alguém feliz Que sejam solidários E que façam alguém feliz Todos aqueles que não se encontram Aqui nessa atividade Que deverão aparecer Ou seja, devem só trazer o seu donativo E depois irem para casa Se não querem assistir a mesma atividade Oh, irmão, venha baixar A Jesus, meu Senhor Porque me entende Já vi no teu viver Aceita já Adeus Porque Ele está Nos deu a te esperar Onde não há mais dores Ter a visão Onde se virá Onde irá Nos gostar E vivemos Nos céus Como meu Senhor Bem É incentivar a organização Não parar por aqui Porque há muitos Que precisam Dessas ajudas Então Se puderem Mensalmente Organizar um evento De gênero Acredito que Muita gente vai gostar E vão fazer Sempre Pessoas que precisam Sempre sorrir Gostaria De que te sentar Alguma coisa? Também agradecer A presença A Adset Online Que tem sido um canal Que tem Dado O seu apoio Num campo Evangelístico E na divulgação De muitos eventos A nível da província De Bengão Eu sou Serto Vivo Sou Serto Vivo É Deus De Deus E que Eu Põe Eu Sou Serto Vivo Sou Serto Que Este Deus Em que eu Põe Eu Não Se Põe Eu Põe Põe Eu Põe 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 Os cantores convidados também revelaram a sua imensa satisfação por fazerem parte da atividade. Olá, eu me sinto muito privilegiado, porque é uma atividade de caráter importante, que tem como objetivo ajudarmos alguém que carece. E, de certa forma, me sinto muito prazeroso em fazer parte desta missão, ajudar alguém que tem necessidade e que, de certa forma, nós podemos ajudar. Me sinto muito feliz, acima de tudo, porque eu sei que posso contribuir, por intermédio do louvor, para aquelas pessoas que ainda não conhecem Cristo e precisam de um fortalecimento espiritual. Sobre esta realização, o que é que tinha a dizer? Que, por isso, atividades são muito importantes para a nossa comunidade cristã e não só, porque, de certa forma, nos ajuda a ser solidário. E a solidariedade é algo que motiva todo mundo, quando é para ajudar, aquela tendência de querer ver a mesma pessoa feliz. Então, eu parabenizo a iniciativa da Lídia e peço a quem tiver uma ideia como essa, que faça voz, para que nós todos podamos participar e levarmos esperança para aqueles que não têm. É uma inovação e uma iniciativa muito boa, porque, afinal de contas, nós temos realizado os programas só dos adventistas, mas com essa atividade nós podemos envolver todos. Significa dizer que aquelas pessoas que também não são adventistas podem se identificar e, o mais importante, cada um trará um donativo em que na qual vamos poder doar aquelas pessoas carecidas. Tempo de estender a mão e ajudar aquele que precisam. Tempo de saber que pra Deus você é especial. Especial, 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 especial. Especial, 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 especial. Respeitar do Senhor Outros sim, os mesmos aproveitaram a oportunidade e deixaram mensagens. Para que sejamos mais solidários daqui em diante, porque a missão de Jesus consta aqui na terra de ser solidário de quem perecia. Então, nós devemos nos revestir das armaduras de Jesus, fazemos aquilo que Ele fazia, de ser solidário com as pessoas e fazer o bem, de certa forma. Que nos envolvamos todos e, acima de tudo, nós possamos ser anjos de esperanças para outras pessoas, para que quando Cristo regressar, nós dizemos que valeu a pena e irmos todos para os céus. Estou aguardando o meu Jesus, estou levando a minha cruz, lutando com o combate, guardando a sua lei. Estou aguardando o meu Jesus, sei que é breve e voltará, firme agora estou, na rocha que é Jesus. Jesus, Jesus, nós podemos confiar em Jesus. Por fim, a promotora da atividade deixou uma mensagem muito especial para todos os participantes. Você também pode fazer a diferença na vida de alguém, pode fazer alguém feliz. Por isso que convidamos que não só que juntem-se a esse projeto e que façam parte dessa equipe, e que todos juntos possamos levar para as demais pessoas esse amor. Todas as coisas que nós temos, que nós possuímos, podemos dar para essas pessoas que realmente necessitam e padecem. Eu tenho saudade de ver você aqui. Eu tenho saudade de ver você orar e da sua completa dependência em mim. Eu tenho saudade de ver você orar e da sua completa dependência em mim. Eu tenho saudade de ver você orar e da sua completa dependência em mim. Por isso eu te criei pra me adorar Por isso eu te criei pra me exaltar Por isso eu deixei meu ligo lá E vi a ti morrer, corpiei Por isso eu espero, eu espero ver você voltar Na verdade valeu a pena A CETO ONLINE promete voltar em breve com mais uma novidade Até lá, siga a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no Youtube Estamos juntos na Seara do Mestre A CETO ONLINE 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 Amém!